Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo aqui no canal para dar dicas como aumento da produção, tá? No caso da produção de adesivos de unhas artesanais. Esse modelo aqui é uma rosa dupla para unha geralmente média ou alongada, tá? Eu iniciei o modelo com a utilização de um molde onde eu fiz o esboço do desenho, o fundo do desenho com a tinta, ó, tô dando para vocês verem aí, tá? Eu fiz o esboço do desenho com a tinta PVA metálica na cor branca, branco metálico, tá? Então, eu utilizei um molde que foi até confeccionado por mim, caseiro, foi esse molde aqui, ó, tá? Tem até vídeo lá no meu Instagram, é, onde eu estava fazendo esse molde aqui. Então, eu vim com o molde, coloquei o molde aqui, assim, eu coloquei o molde, fiz o esfumado com o pincel, tá? Aqui no caso, o pincel que eu utilizo já é um pincel velho, ó, tá? Foi até dica da Munciele, lá do Instagram. Então, eu faço o esfumado do desenho aqui, só para me nortear aonde é que eu vou fazer a posição das pétalas e para ficar todas, é, na mesma posição, meio padronizada. E aí, para aumentar a produção, como que eu tô fazendo? Tô fazendo quatro cartelas iguais do mesmo modelo e eu matizei a tinta azul. Esse azul escuro aqui é um azul que foi uma misturinha que eu fiz com o xadrez. Então, ele é azul marinho da Nature Colors com xadrez. E eu estou utilizando também o azul hortência da PVA, tá? Aí, no caso, eu matizei a tinta e aí eu vou fazendo todos os detalhes da mesma posição. Então, por exemplo, ó, vou aumentar o zoom aqui para ficar mais fácil. Eu vou fazer essa pétala aqui de baixo. Então, eu venho, puxo a pétala e já faço a próxima, tá? Eu não, não costumo fazer a que tá aqui em cima, porque como essa de baixo ainda tá molhada, pode ser que manche a minha pétala aqui que eu acabei de fazer e ainda não secou. Então, eu opto por fazer dessa forma. Eu venho fazendo todas as pétalas da mesma posição. Aqui já é a segunda de mão, tá? Que eu faço segunda de mão nos adesivos. Eu acho que é um diferencial muito grande, porque realça a cor, o adesivo fica com as tonalidades bem vívidas e é um acabamento bonito e bem feito aí para as clientes, porque elas todas merecem. Agora, eu vou virar, ó, vou virar a cartela. Nós fizemos inicialmente essa pétala de baixo aqui, certo? Então, nós vamos fazer a do outro lado. Então, a mesma coisa, eu vou fazendo, passando aqui por cima e depois nós vamos fazer as pétalas de cima. Isso facilita, porque só o fato de você não ficar virando a cartela para poder fazer esse movimento aqui, você já ganha tempo, tá? Se você está gostando do vídeo, se você está aqui até agora, deixa seu like aí, se inscreve no canal, se você é novo por aqui e me siga lá no Instagram, onde eu coloco dicas diariamente, vídeos, Reels, com bastante informações. Eu vou deixar a descrição do meu Instagram aí no finalzinho do vídeo, tá? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar como vocês me acham lá no Instagram. E eu espero ajudar vocês aí, porque é uma dica que eu peguei daqui, uma dali, a vivência, e tem me ajudado bastante com relação às minhas produções de pronto-entrega. Agora, nós vamos virar a cartela novamente e vamos fazer a pétala de cima. Nós já fizemos essa e acabamos de fazer a de baixo. Agora, nós vamos fazer a de cima. Essa daqui, tá? É só vocês irem prestando atenção para não ficar nenhuma sem fazer. E vai fazendo com calma. Tá? Então, essa é a minha dica de hoje aí pra vocês, nesse vídeo básico. E espero que tenha ajudado, que possa servir, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.